Eu sou louco por você O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo junto ao meu Me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Sonhar, sonhar, amar, amar Amar, amar Fazer deste amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, 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 voar Até o infinito só pra te amar Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero Uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Eu vou me apossar No seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me apossar No seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Eu vou me apossar Desta hora nem quero pensar Eu vou me apossar Eu vou me apossar Eu vou me apossar E quando esta chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar Eu vou me apossar do seu coração Estou sozinho Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Nesta vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso Não sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Porque o teu amor me falta no meu coração Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A luz é dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De vê-la comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Com um beijo meu Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Nos meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa A deusa A deusa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Princesa A deusa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Nos meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa A deusa A deusa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes No amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Música Os ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Música Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Música Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Música Música Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado Pra ganhar o pão E não tenho tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Que pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risco e na dor Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua ambição Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento O meu pensamento é ser De você Merecer seus olhos lindos Em mim Toda manhã Quero ser seu rei Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina Menina eu sou seu fã 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 Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Menininha Meu amor Menininha Meu amor Escrever cartas Eu já escrevi Mandar Manda recados Também já mandei Quero morrer Se você tiver outro Menininha Meu amor Menininha Meu amor A solidão vai acabar comigo A solidão vai acabar comigo Se quem ama Não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga porque me deixou tão sozinho Menininha Menininha Meu amor Menininha Meu amor Menininha Menininha Meu amor Menininha Menininha Meu amor Difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor 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 Entrei num salão de festa Com uma loira fui dançar Uma morena eu olhei Num cantinho a conversar Seu olhar me enfeitiçou E a convidei em um piscar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar Vem, moreninha Vem, minha flor Vem, ó neguinha Vem, meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem, moreninha Vem, minha flor Vem, ó neguinha Vem, meu amor E foi no final da festa E a coisa esquentou E a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem, moreninha Vem, minha flor Vem, ó neguinha Vem, meu amor Vem, moreninha Vem, minha flor Vem, ó neguinha Vem, meu amor Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua dizia do céu Eu cantando Você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você Fazer serenata A lua dizia do céu Eu cantando Você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora A lua dizia do céu Eu quero te amar Eu quero te amar Eu deito e rolo na cama Imaginando você Meu pensamento te chama Eu sonho acordado Não dá pra te esquecer Olhar de doce pecado Sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado E agora o que faço Com meu coração Tudo que é bom dura pouco Quero você muito mais Eu já tô ficando louco Preciso do amor Que só você me faz Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Olhar de doce pecado Sorriso de sedução Fiquei tão apaixonado E agora o que faço Com meu coração Tudo que é bom dura pouco Quero você muito mais Eu já tô ficando louco Preciso do amor Que só você me faz Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu quero te amar Ai, 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 ai Sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, Não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, Eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor. No hospital, na sala de cirurgia, Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, Então vi você morrendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, Então vi você morrendo, sem poder me despedir. Amor perfeito, existia entre nós dois, Sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo, que o perfeito não tem vida, Não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho, seria a nossa alegria, Eu senti naquele dia, ser um pai, ser um Senhor. No hospital, na sala de cirurgia, Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, Então vi você morrendo, sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, Pela vidraça eu via, você sofrendo a sorrir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, Então vi você morrendo, sem poder me despedir. E seu sorriso, aos poucos se desfazendo, E renascer, viver e crescer, e morrer em paz. A nossa estrada, era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, Antes daquela carta. E você me escreveu, deixou sobre a mesa, E desapareceu. Dizia tal carta, que você não me amava, E tinha que partir. E ia embora com o outro, e eu morrendo aos poucos, Para você não ir. Perdi toda calma, procurei em minha alma, Algo para me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras, Procurando por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, Sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração, Sofrendo por você. Já faz alguns anos, e talvez por engano, Você quer voltar. Não tens meu perdão, Mas o meu coração, Pede pra você ficar. Não vou resistir, Não quero insistir, Mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, Volte a nossa cama, E venha me aquecer. E não vá mais embora, Se você for alguém, chora, E esse alguém sou eu. E não vá mais embora, Se você for alguém, chora, E esse alguém sou eu. E não vá mais embora, Se você for alguém, chora, E esse alguém sou eu. E não vá mais embora, Se você for alguém, chora, E esse alguém sou eu. E não vá mais embora, Se você for alguém chora E esse alguém sou eu Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Trata bem todos os meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Eu pensei em te dar o meu amor Te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei e notei Que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folhinha Porque a vida de casada Entre quatro parentes É uma agonia Eu pensei em te dar o meu amor E te dar meu coração Eu pensei em jogar tudo pro alto E assumir essa paixão Eu pensei em ir até a sua casa E pedir a sua mão Mas parei e notei Que era tudo ilusão Eu não quero compromisso Eu quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folhinha Porque a vida de casada Entre quatro parentes É uma agonia Eu não quero me amarrar Eu morro de medo Eu não quero compromisso Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folhinha Porque a vida de casada Entre quatro parentes É uma agonia Eu não quero compromisso Eu quero namorar Sair por aí Sem hora de voltar Eu não quero me amarrar Eu morro de medo De uma aliança Apertar o meu dedo Quero beijo, quero amar Sair todo dia Beber uma gelada E cair na folhinha Porque a vida de casada Entre quatro parentes É uma agonia Eu te amo Além dos limites De um mortal Eu te amo E é a única coisa real Tem momentos em que eu Sou a tua projeção Falo pela tua voz Já nem sinto os pés no chão Meu destino é flutuar Nessa estranha dimensão Até ser teu coração Eu te amo E o sol há de testemunhar Pelo tempo em que o sol brilhar Pelo tempo em que o sol brilhar Tu serás minha canção Tu serás minha canção E eu serei teu coração Eu te amo E o sol há de testemunhar Esse amor Pelo tempo em que o sol brilhar As pessoas contarão As pessoas contarão Nossa história de amor E as ruas se encherão Do teu perfume de flor Muitos versos Muitos versos te farei Muitos versos te farei Tu serás minha canção E eu serei teu coração Eu te amo Mãe 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 Tu és o meu prazer Na vida ou morte Pois me ensinaste a ter um braço forte E a construir a imagem do meu eu Mãe Tu tens em tuas mãos toda a virtude Pois entregaste a tua juventude Pelo prazer de ter nome de mãe E eu Usei todas as palavras que disponho Mas na maior frase que a te componho Existe algo ainda por dizer Mãe Mãe Tu és para a poesia uma meta A musa inspiradora de um poeta Que descobriu a fonte do amor Mãe Em ti eu vejo tudo o que há em mim Por isso eu te digo que és enfim A imagem mais perfeita do que sou Mãe Tu tens em tuas mãos toda a virtude Pois entregaste a tua juventude Pois entregaste a tua juventude Pelo prazer de ter nome de mãe E eu Usei todas as palavras que disponho Mas na maior frase que a te componho Existe algo ainda por dizer Existe algo ainda por dizer Mandei uma carta pra ela Mas ela não respondeu Mas ela não respondeu Mandei um lindo presente Mas ela me devolveu Não tenho mais o seu telefone O número dela mudou Acho que vou ficar louco Se ela tiver outro amor Se ela tiver outro amor Meu coração Meu coração O que vou fazer O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Meu coração Sei que é o fim Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Mandei uma carta pra ela Mas ela não respondeu Mas ela não respondeu Mandei um lindo presente Mas ela me devolveu Não tenho mais o seu telefone O número dela mudou Acho que vou ficar louco Se ela tiver outro amor Meu coração Meu coração O que vou fazer O que vou fazer O que vou fazer O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Meu coração Meu coração Sei que é o fim 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 Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Pra que viver Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Mandei uma carta pra ela Se ela não gosta mais de mim Se ela não gosta mais de mim Se ela não gosta mais de mim Não durmo mais de tanto pensar nela Já não consigo mais viver Estou doente Estou doente Estou doente Perdendo a coragem A minha vida está por um triz Posso morrer Posso morrer De um momento pro outro E a saudade Acabando comigo Vou caminhando Entre a vida e a morte E ela não sabe Que corra o perigo Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Felicidade é coisa passageira Que todos sentem por alguns momentos Fica com a gente e depois vai embora Deixando só marcas de sofrimento E as lembranças das horas felizes Me acompanham por onde estiver Ficou gravado no meu pensamento A imagem daquela mulher Ficou gravado no meu pensamento Olá, foi um monte de sofrimento Que corra o perigo Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir E não sofrer como agora Ah, se eu pudesse fazer Voltar os tempos de outrora Pra cantar e divertir O meu grande amor Enchia meus olhos de amor e desejos Adoçava meus beijos Parecia uma flor O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo no fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo roubado Nem mesmo você sabe O mal que me fez O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo No fogo Daquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Também respirava a vida comigo Mas toda paixão tem amor e perigo Nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim Até que um dia alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Um beijo Um beijo roubado Nem mesmo você sabe O mal que me fez Até que um dia Você sabe o mal que me fez Até que um dia Alguém te levou Pra nunca mais voltar Outra paixão Outra paixão teu sorriso tocou E fez nossa história mudar Talvez esse cara Talvez esse cara O simples capricho Te ame uma vez Só uma aventura Quanto tempo você vai chorar por mim? Posso até jurar Posso até jurar Posso até jurar Que você vai entender Eu tenho que seguir Bote isto na cabeça Tenho muitos compromissos Mas eu morro de saudades Esse amor Tu faz comigo Estou plantando a sente Do amor Minha doçura Pra viver juras de amor Com você Minha loucura Bote isto na cabeça Tenho muitos compromissos Mas eu morro de saudades Esse amor Que faz comigo Estou plantando a semente Do amor Do amor Minha doçura Pra viver juras de amor Com você Minha loucura Quanto tempo você vai chorar por mim? Posso até jurar Que você vai entender Que eu tenho que seguir Bote isto na cabeça Tenho muitos compromissos Mas eu morro de saudades Esse amor Que faz comigo Estou plantando a sente Do amor Minha doçura Pra viver juras de amor Com você Minha loucura Bote isto na cabeça Quanto tempo você vai chorar por mim? Quanto tempo você vai chorar por mim? Eu tenho que seguir Eu tenho que seguir Bote isto na cabeça Tenho muitos compromissos Mas eu morro de saudades Esse amor Que faz comigo Estou plantando a sente Do amor Minha doçura Pra viver juras de amor Com você Minha loucura Quem falou da minha dor Não sabe o que eu chorei Quem falou da minha dor Quem falou da minha dor não sabe que eu te amei Quem falou da minha dor não sabe o que eu chorei Quem falou da minha dor não sabe que eu te amei Eu te conheci a caminho de uma estrada Era noite, quase madrugada e eu te vi Mas quando te olhei Suas ruas siluantes com seu brilho diamante Eu te amei Mas você ficou na estrada Porque era a madrugada que eu passei Quem falou da minha dor não sabe o que eu chorei Quem falou da minha dor não sabe que eu te amei Quem falou da minha dor não sabe o que eu chorei Quem falou da minha dor não sabe que eu te amei Eu te conheci A caminho de uma estrada Era noite, quase madrugada e eu te vi Mas quando te olhei Suas ruas siluantes com seu brilho diamante Eu te amei Mas você ficou na estrada Porque era a madrugada e eu passei Eu te conheci Eu te conheci Mas quando te olhei Mas quando te olhei Suas ruas siluantes com seu brilho diamante Eu te amei Mas você ficou na estrada Porque era a madrugada e eu passei Porque era a madrugada e eu passei Mas você ficou na estrada Porque era a madrugada e eu passei 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 Olhos de fazer Sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Juras que ouvi Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais Não importam mais Ficam para trás Talvez em seu coração Talvez em seu coração Que eu O vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou O vento levou Você sabe bem porquê Você sabe bem porquê Você sabe bem porquê Que sou Obrigado a desistir 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 Se quer meu amor Eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita E seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar muitos anos Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo fazer amor Enlouquece me ver seu calor Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo ser meu amor Vem comigo ser meu amor Se quer meu amor eu te dou Te amar é a minha intenção Me alivia a dor da paixão Me ofereço pra ser teu amor Vem cheia de charme bonita E seja o meu talismã Me traga mais linda amanhã Eu quero te amar Amor brilha nos teus olhos Como um facho de luz O seu corpo me alucina O seu jeito me alucina O seu jeito me alucina O seu jeito me seduz Vem comigo fazer amor E me abraça, me beija, me beija, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer amor Vem comigo fazer amor Vem comigo fazer amor Vem comigo ser meu amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer 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 amor E me abraça, me beija, me ama Faz essa chama manter nosso amor Vem comigo fazer 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 amor Faz essa chama manter nosso amor. Todo dia de manhã é meu leito. Eu me lembro de você e fico triste. Vendo o sol pela vidraça, lembro você me dizer. Amor, que dia lindo, como é bom ficar com você. Vendo o seu corpo bonito, desfilando só pra mim. Nessa foto sensual, que faz sofrer assim. Mas isso é só saudade, é vontade de te ver. Amor, é só saudade, é vontade de te ver. Mas que saudade eu sinto de você. Mas que vontade eu tenho de te ver. Mas se eu pudesse te ver de novo, de novo. Lembro dos seus cabelos lindos, lembro o gosto do seu batom. Seu vestido colorido, eu não esqueci do tom. Mas isso é só saudade, é vontade de te ver. Amor, é só saudade, é vontade de te ver. Mas que saudade eu sinto de você. Mas que vontade eu tenho de te ver. Mas se eu pudesse te ver de novo, de novo. Suas canções preferidas, vão sair da minha mente. Seu bailado colorido, seu bailado colorido, agitou com tanta gente. Mas isso é só saudade, é vontade de te ver. Amor, é só saudade, é vontade de te ver. Mas se eu pudesse te ver de novo, de novo. Amor, é só saudade, é vontade de te ver.